Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aninha, um canal de casaninha E hoje eu vou mostrar pra vocês os meus presentes de Natal Gente, a caixinha tá sendo muito legal Então, hoje eu vim aqui pra mostrar meus presentes Então já deixa o like e se inscreve no canal Então, vamos começar Não, você tem que me cortar Não, você tem que me cortar Ah, meu Deus Filho do... Não, ela foi a Papai Noel Ela foi boazinha, a Papai Noel Ah, legal E aí, gente, vocês gostaram? O Papai Noel veio, gente, todo mundo ficou assim Então, agora fica, fiquem com os presentes aqui Que eu vou mostrar no vídeo Gente, eu vou começar a falar uns brinquedos Gente, eu ganhei uma Baby Alive É uma Baby Alive, olha, gente, que fofinho É, Baby Alive escolhinha Olha, olha o vestido dela Tem coruja Livro Olha, gente, como ela fofinha A morena Olha, gente, ficou E, gente, olha o caderninho que veio É de corujinha com óculos É muito fofinho E tá aqui, aqui, ó Um, dois, três, tá? Pra vocês terem a comprar Mas é um, dois, três, ó É muito fofinho E veio um pente Espeito bem galagem Pra pentear os cabelos É muito lindo Porque a Baby Alive é crespo Não é crespo, tá? Mas, gente, olha que lindo Um penteadinho É muito fofinho Adorei, ó Deixa eu ajeitar aqui Então Então Eu também ganhei Essa Barbie É um nome de É Um nome de profeta da era Como é? Super princesa Não sei, gente Mas ela é de um filme Que a Barbie é uma Super Gente, ó Ela é de um filme É Da Barbie, né? Amiga da Barbie É super É Super 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 Superstar Não, não é Superstar É Super Barbie Deve ser Super Barbie Super Barbie, gente É amiga dela Olha, gente Toda linda Toda roxinha Gente Eu também ganhei Uma coisinha Legal Olha, gente Isso daqui é a minha paleta de maquiagem É uma moça em Rai Olha, gente Gente, olha, gente Todos tem glitter Olha, gente Gente, moça Tem de várias cores E essa daqui, ó Do cantinho Essas daqui dos cantinhos É Tem glitter É Sombra em gel Tem uma Essas daqui Sabe? Essas daqui são de gel É muito legal E aqui são blushes Coisinhas, olha Esponjinha Fazer pra passar sombra Blush Pra passar Coisinha aqui Olha 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 aqui É muito lindo E, gente Eu também vou mostrar Seis com meu Tênis Lá de novo Gente, olha Tem muita Coisão Gente, é muito lindo Gente, eu ganhei Celular da Microsoft Olha, gente Aí eu peguei Uma figura Incola aqui Porque ele é Muito sem graça Que se compra Capão Gente, olha Ele é tipo Esse daqui É diferente Ele é tipo Um computador Olha É muito diferente É Lume É Lume Ele é meio diferente É parecido Com o computador Não é tipo Igual Mas não Que é da Microsoft É mais Diferente Tem que me acostumar É muito Legal E também Eu escolhi a coisa verde Tá muito branco Preto Essas coisas Gente, agora Vou começar com as roupas Olha, gente Olha, gente Como eu lembro Ela é de Donuts de café É Best friends Melhores amigos Eu acho, né Muito linda E também Olha Vem com essa caixinha altinha Gente Tá conseguindo ver? Então Aí Eu ganho Essas que foram Muito pequenas Olha Olha Gente Olha Olha Gente Olha Olha Como é lindo Tem alguns que tem Os barulhinhos E também Tem esse brinco Olha Como é lindo Gente Vocês estão vendo? Olha Muito fofinho Muito fofinho Então Olha Gente Que Olha 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 que colete Focou? Focou Gente Olha que colete Lindo Lindo Vocês devem estar Tem umas coisinhas diferentes Deixa eu mostrar aqui Mês Olha Gente Tá Tá escrito Copy E um emoji Meio tipo Preocupado Olha Olha Gente Muito Lindo Eu amei Deixa eu mostrar aqui Mês É Gente Deixa eu mostrar aqui Mês Direito Tem esse porco Arco-íris É Uma boquinha É Corações Corações Estrela Um emoji Muxinha É muito fofinho Olha Muito fofinho Olha Olha E um colega Nesse short Cheio de glitter Tem vários Dá pra ver Na câmera Olha Olha Gente Como ele é lindo Tá ficando Uma loquinha Só como Lindo Como ele é Desculpa Todo mundo Gente Olha Como ele é lindo Eu também Lindo E esse daqui Tá A ver Como ele tem Gente Olha Como ele é lindo Ele tem glitter Assim Camiseta Entreira Da De De Folem E Sei lá Tá expulsando alguma coisa Que eu sou boas em dois Inglês Inglês Olha Aí Aqui tem esse negocinho Pra você amarrar Tipo Tipo Assim Amarrar Pra ficar mais fechou Gente Esse daqui Foi uma das minhas Só pôs preferidas Porque eu sempre quis ter uma ideia de negras É muito lindo Gente Olha que lindo Gente Não sei o que dá pra você ver Aí Dá Pode Gente Como ele é Ele é assim Olha Super fofinho Como ele é lindo Gente Esse vestido preto Muito 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 Eu amei Eu também Quer esse vestido Que eu estou usando Ele é muito bom Eu cheguei Eu cheguei Um pouquinho Gente Olha Gente Eu vei Esse matricãozinho Fofinho Parece uma lança Olha Vocês estão vendo Tem bolinhas E é vermelho Ainda a câmera Tá parecendo Meio rosa Olha E por último Eu vim É um pijama Do Snoop Muito Fofinho Olha Gente Tem um Snoop Super Charmoso E Quais são Esses Shortinhos Gente Aqui vem Para aparecer Minha prima Aqui O cor De um mosteiro Do nosso presente Então Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Clique em gostei Eu quero que eu tenha Esse vídeo Muito gostei Comente no vídeo E clique no sininho Para receber Todos os meus vídeos Beijos Com a gente Um abraço Quentinho Tchau Tchau